Fala galera, bem-vindos ao canal MC Ricardo BR, eu sou o Paulo Ricardo E hoje eu vou trazer aqui pra vocês galera um vídeo sobre esse carinha aqui galera Que é o famoso TV Box No caso desse modelo aqui é o TV Box MXK Pro 4K 5G que eu comprei ele aí galera Comprei ele na internet, se liga só Um modelo muito bom, o custo-benefício dele é ótimo porque ele é barato E atende no caso as necessidades básicas Que no caso o principal que é assistir E vamos já vendo ele aqui no decorrer do vídeo galera Bora tá abrindo aqui ele na caixa e tá instalando ele aqui na televisão Bora lá? Olha aqui galera, aqui tá o TV Box, tá na caixa aqui ainda como vocês estão vendo Aqui tem no caso algumas funções aqui falando dele Que ele é Wi-Fi, também pega no caso cabo de rede Pega cartão de memória Olha aqui, e tem entrada USB Olha aqui, bora tá tirando ele aqui da caixa Aqui tá o TV Box Olha aqui o TV Box como eu falei aqui pra vocês O modelo aqui MXK Pro 4K 5G Modelo mais famoso aqui do Brasil galera, a galera usa muito aqui esse TV Box E esse TV Box é muito bom, eu mesmo tenho um aqui dele, desse mesmo aqui Que eu uso no caso há mais de 2 anos Bora ver mais o que veio aqui nele galera Vamos já vendo aqui o que veio aqui com ele E aqui veio também aqui com ele, olha aqui a fonte aqui de alimentação Olha aqui O cabo também HDMI Que é o cabo que transmite o áudio e o vídeo Aí nós plugamos no caso Uma entrada aqui dele no TV Box E a outra entrada na televisão E a fonte de alimentação no caso que vai pra tomada Ele tem um controlezinho básico dele galera Aquele controle lá Que você pode tá navegando E tá ligando e desligando o seu TV Box Vem também um mini manual Do TV Box, olha o MXK MXK Pro 4K 5G Ele também pega o formato H265 O formato aí de vídeo Olha aqui galera Aqui algumas imagens aqui do modelo aqui do TV Box Olha aqui Você pode tá navegando também na internet Olha aqui que legal Então galera Agora nós vamos tá instalando ele lá na televisão Bora tá dando início aqui ao tutorial de instalação Então galera Dando início no caso ao tutorial de instalação aqui do TV Box Olha aqui Aqui na televisão O que que nós vamos fazer Nós vamos pegar no caso o cabo de alimentação Que eu já havia mostrado E nós vamos pegar essa ponta aqui E conectar aqui atrás do TV Box Se liga só Aqui é a traseira do TV Box O MXK Pro 4K 5G Aí aqui nós tínhamos essa entrada aqui Que tem o 5V Que é o 5V Que é a entrada no caso de alimentação Aí nós vamos plugar aqui Nela Pronto Plugado aqui no TV Box Agora aqui a tomada Nós coloca lá na tomada Aí agora o que que nós vamos fazer Nós vamos pegar no caso o cabo HDMI Que é o que transmite o áudio e o vídeo E vamos pegar no caso uma ponta do cabo HDMI E vamos plugar aqui atrás do TV Box Na entrada HDMI do TV Box Que tem o nome aqui HD Aí nós clica aqui Plugar E pronto Beleza Pluguemos Aí agora Nós conectamos o cabo HDMI O que transmite o áudio e o de alimentação A outra ponta do cabo HDMI Galera Que no caso é essa outra ponta aqui Nós vamos colocar lá Atrás da TV Atrás no caso da televisão Eu vou estar mostrando pra vocês Onde você se conectar Geralmente a TV Pode ter 3 ou 4 entradas HDMI Pode ser qualquer uma das entradas Vamos estar indo pra Ali pra Parte atrás da TV Da televisão Olha aqui galera Aqui atrás da televisão Nós podemos conferir aqui ó Que tem no caso Mais de uma entrada HDMI Eu pluguei no caso Nessa entrada HDMI aqui Porém pode ser qualquer uma das entradas Você pode ver que o cabo HDMI Eu pluguei aqui nessa entrada Vou dar um zoom aqui Olha aqui galera Eu dei um zoom aqui Vocês podem ver ó Pluguei o cabo aqui HDMI E ainda tem outra entrada HDMI Pronto Conectado Agora nós também já conectamos No caso A fonte de alimentação Lá na tomada E automaticamente o TV Box vai ligar Agora bora pra parte da televisão Olha aqui galera No momento que nós colocamos No caso a tomada A fonte de alimentação Lá na tomada Automaticamente ele já Liga aqui a luz azul Indicando que Ele está ligado Agora bora pra parte lá da TV Aqui na televisão galera Se liga só Nós vamos pegar aqui o controle Da televisão Vamos estar ligando aqui ela Pronto galera Com a televisão aqui ligada Nós vamos pegar de novo aqui o controle E vamos pra parte do HDMI Que no caso O TV Box Ele está instalado na televisão Pelo HDMI Que nós conectamos o HDMI Lá atrás da televisão Aí nós vamos vir aqui E vamos pro HDMI Que nós conectamos No nosso caso aqui Foi o HDMI 2 Aí já vai aparecer A imagem aqui Do TV Box E olha aí galera O TV Box já está Como vocês estão vendo aqui Instalado E agora o que nós vamos fazer Pra estar Configurando ele A primeira coisa Que nós vamos fazer galera É conectar ele na internet Aí nós vamos estar vindo aqui Em 7 Nas configurações Você pode usar o cabo de rede Ou conectar pelo Wi-Fi Aí aqui a primeira opção Rede e internet Olha aqui Nós clicamos Aí vai aparecer as redes Wi-Fi disponíveis Aí nós vamos clicar no caso Pra estar conectando Em alguma das redes Olha aqui galera Aí nós clicamos aqui Pra conectar em alguma Aqui dessas redes Aí pronto galera Depois de conectado Aqui na rede Wi-Fi A segunda coisa Que nós vamos fazer É conectar no caso A nossa conta do Google Aí nós vamos fazer login Com o nosso e-mail Aí nós vamos estar Vindo aqui em Contas e login Clicou aqui em Contas e login Nós clicamos em Adicionar conta E aqui galera Nós colocamos no caso O nosso e-mail E depois a nossa senha Pra estar fazendo login Com a nossa conta do Google E depois de ter colocado A conta vai estar Aqui na lista Mostrando que está Conectado a nossa conta Do Google Pronto Feita essa configuração Nós já podemos Estar utilizando Aqui o TV Box Podemos estar abrindo Qualquer aplicativo Aqui por exemplo O YouTube Pra estar Utilizando aqui ele E olha aqui o YouTube Já está conectado Com a nossa conta Que nós já fizemos Login com a nossa conta Do Google E aqui nós já podemos Estar utilizando Então se vocês gostaram Aqui dessa dica Se inscrevam no canal Deixem um like Comentem Compartilhem Valeu E aí E aí E aí